Oi gente, voltei para ensinar para vocês um franguinho maravilhoso na cebola, que é receita de família, que aposto depois que vocês fizerem pela primeira vez, vai estar sempre indo na culinária da família de vocês, com certeza, tá? O ingrediente básico é a cebola, fácil de fazer e maravilhoso de comer. Vamos lá? Ingredientes. Três cebolas bem grandes, um frango, óleo, sal e alho a gosto. Então, a forma de picar a cebola é assim, é mais prático, né? Aqui eu já cortei as três cebolas, mas eu tô picando mais um pouquinho só para vocês verem. Ou se quiser cortar na tábua também, mas aqui eu acho bem mais prático assim. Quanto mais cebola, mais gostoso fica, tá? São três cebolas, mas eu acabei botando aqui, ó, três cebolas e meia. Aí aqui, gente, do lado, ó, já deixei o frango temperado com alho, sal ao gosto. Vou simplesmente colocar óleo agora aqui, bastante óleo, que depois a gente vai retirar esse óleo. Depois do frango frito, a gente retira esse óleo. É só porque tem que ter bastante óleo para dourar o frango. Aqui, gente, tem que ficar nesse ponto, olha, a cebola tem que ficar bem douradinha, bem dourada, como se fosse quando vocês refogam o alho para o feijão. Tem que ficar assim, ó, bem vermelhinha. Aí você vai jogar todo o frango que já está temperado com alho aqui dentro. Vai mexer, né? Vai deixar dar aquela fritadinha. Quando começar a fritar, você começa a colocar um pouquinho de água, bem pouquinho, tá? Cozinhar, ir cozinhando e fritando ao mesmo tempo. Tá vendo? O segredo é isso aqui, é bastante cebola e mais nada. O que vai dar o sabor aqui é a cebola, bastante cebola. E daqui a pouco eu vou pingando a água conforme for fritando. Agora é só ir virando o frango aí, já está começando a ficar douradinho. Se ele criar água, você não precisa colocar água, mas se ele não criar e tiver os pedaços grandes, ele tem que cozinhar por dentro, aí você vem e coloca um pouquinho assim, ó, bem pouquinho, tá? Nem cheio de água, não. É só um pouquinho para poder o frango por dentro cozinhar. Senão ele só frita por fora e fica o frango cru por dentro. Daqui a pouco eu volto para mostrar ele na finalização. Aí tem que estar sempre virando, tá vendo? Com cuidado para não quebrar a carne toda. A coxa é sempre mais gordinha, deixa bem embaixo para ela poder cozinhar por dentro. E vai virando, olha que cor linda que ela vai ficando. A cebola deixa ela douradinha, tá vendo? Por isso que a cebola tem que ficar bem queimadinha, para ela ficar assim, ó. Se gira que eu não botei nada aqui, ela está toda vermelhinha, olha que bonita. Se gira que eu pinguei água só uma vez, né? Porque não necessitou de muita água. Se o seu frango criar água, não precisa. Está quase no ponto. Aí, gente, ficou pronto, bem vermelhinho. Está vendo? Estou tirando agora. Meu é um frango pequeno porque tem poucas pessoas aqui em casa. Olha como que ele fica a cor linda por causa da cebola, olha só. E o sabor também, né? Maravilhoso. Agora aqui, ai, caiu um pedacinho. Poxa vida. Aí, agora aqui, eu vou fazer um arrozinho, uma alfacezinha e está pronto o seu almoço a jantar. Eu estou fazendo aqui, ó, um macarrãozinho, está vendo? Agora eu vou escorrer esse óleozinho que fica aqui dentro e vou jogar o macarrão aqui dentro no bolinho, tá? Olha isso, olha isso, gente. Macarrãozinho, peguei a borrazinha da panela. Coloquei aqui no tabuleiro. Joguei macarrãozinho por cima. Dei uma misturadinha. Olha a delícia. Franguinho frito aqui. Se quiser, um arrozinho para acompanhar. Uma saladinha. Um vinhozinho. Olha que delícia. Muito bom mesmo. E aí, gente, gostaram do meu vídeo? Então, se inscrevam no meu canal. Ative o sininho aí para receber as notificações. Fique com Deus e até o próximo. Beijos. Beijos. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.